Música Olá, eu sou Manu, eu sou de dança Meu nome é Cruciel A gente vai fazer uma aula de chamamé Mas é do vídeo que a gente gravou para vocês Mês passados E a primeira movimentação que a gente vai fazer É que na base a gente vai parar E dessa pausa A gente vai fazer aquela abaixadinha Que a gente já aprendeu na primeira sequência de aula Como é que faz isso? Essa parada, como a gente quer fazer logo depois Abaixando, a gente até poderia fazer com outra perna Que fica mais difícil para dano Aqui, abraçado para dano A gente para mesmo Parar significa isso, só parar Mas é bom que seja feito de preferência Numa música que tem pausas E daqui a gente desce Flexionando o joelho E virando o corpo Para que o passo saia De forma mais certa Mais bonita Então de novo, mais uma vez Andou, pausou Desce, volta e anda e acaba Mais um movimento De chamamé O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um giro Só que esse giro Ele é feito no sentido anti-horário Como é que a gente faz isso? Fez a base Quando a gente for pisar à direita A gente vai começar a andar para frente Só que girando no sentido anti-horário E a dama também vai andar para frente Então pisa, pisa e pisa E volta Mais uma vez Aproveita para fazer a inscrição no canal O que a gente vai fazer agora? A gente vai sair ao lado da dama E quando a gente estiver ao lado da dama A gente vai fazer um passo Que a gente vai cruzado Só que só da dama Como é que faz isso? Saiu ao lado Aqui a gente vai pisar E virar a dama Andar Pisar Virou a dama E pode repetir isso algumas vezes Para finalizar É só voltar E acabou Então de novo Mais uma vez Fez a base Saiu ao lado Cruzou Voltou E acabou Ok? Mais um movimento de chamamé O que a gente vai fazer agora? A gente vai trazendo a dama A gente vai fazer um movimento De caminhada com ela Então a gente começa com a caminhada lateral Como é que faz isso? Saiu ao lado Eu trago a minha dama Enquanto eu ando para trás 1, 2, 3 Aqui eu continuo andando para trás Trazendo ela 1, 2, 3 1, 2, 3 E aí eu volto Para a base Quando acabar Então de novo Saiu de lado 2, 3 2, 3 1, 2, 3 Volto Saiu Sai Yakan Ok?